Senhor presidente, em nome do qual cumprimento a mesa diretora, caros colegas vereadores, secretário aqui presente, cumprimentar em nome aqui do ex-vereador Paulo Passarim, e o vice-prefeito Aroudo, e meu amigo Charles, cumprimentar todos os que fazem presente. E eu quero aqui, mesmo só no momento, agradecer, né, as poucas vezes que eu ocupei o secretário, liguei, ele foi bem atendido, ele falou aqui em relação ao pai dele, ele foi meu professor também, não sei se ele se lembra, mas em 86, 87, fui aluno dele, e a postura da sua família é isso que o senhor falou e mais, no lado positivo, né. Então, eu quero agradecer, as vezes que precisei, sempre fui bem atendido, e relatar um pouco também, né, ele falou das benfeitorias que teve, realmente houve um avanço grande na saúde aqui no nosso município, em vários pontos, eu quero agradecer ao prefeito Lica, mas eu quero dar razão também ao colega Clóvis, que citou, né, que aquela coisa tem que plantar, regar e colher. Então, a questão do hospital, só aqui declarando que foi uma planta do prefeito Padre de Euclides, que pediu aquela reforma na época, acordo com a Câmara, com o deputado Florencio e o governador Jacques Wagner, fez a reforma do hospital, porém, não terminou. Quem deu continuidade foi o prefeito Ítalo Rodrigo, que fez o hospital, fez o... quer dizer, deu continuidade, conseguiu o posto Vera Lúcia, raio-x não se tinha naquele tempo, mas quando o atual prefeito chegou, graças a Deus, já estava fazendo os raio-x, né, que antes ia para Lapa, porque não tinha. Então, houve a planta do padre, né, do prefeito Padre de Euclides, a quem eu quero agradecer, a continuidade com o ex-prefeito Ítalo, e, graças a Deus, entrou Lica, que deu continuidade melhor ainda, melhorando a saúde. Mas há uma continuidade em relação aos trabalhos dos prefeitos, né. Vou citar aqui, porque a gente está na área da saúde, então vou pegar a questão da reforma do hospital. E tudo, como bem o presidente colocou ali, seu futuro começa aqui, na Câmara de Vereadores. Então, o relator, em relação aí aos exames que foi feito, a policlínica, às vezes cita o consórcio, né. Então, tudo isso, antes de começar lá, passou por aqui, para o crivo dessa casa, a entrada no município, no consórcio, para fazer parte da policlínica, e o orçamento para pagar todos esses exames, todas essas operações, é parte aqui dessa casa, que aprova no orçamento, para que se faça, né, a questão, o plano, mudando um pouco, o plano de carreira do magistério, e outros que vão vir aqui. Tudo começa por aqui, então, o vereador tem feito a sua contribuição. Porque, às vezes, o pessoal fala, ah, o vereador não faz nada. Mas, se o prefeito está fazendo, é porque o vereador está autorizando que ele faça esse serviço, diante do orçamento. Agora mesmo, está entrando um projeto aqui, por nome de Paulo Augusto, que vem para a cultura, que é pedindo que a Câmara autorize, Gustavo, perdão, Paulo Gustavo, pedindo que a Câmara autorize uma suplementação para que tenha esse crédito. Então, se a Câmara não fizer isso, que é o papel nosso, é nossa obrigação, o município não recebe esse recurso. Então, nós vamos fazer a nossa parte, posteriormente o prefeito vai fazer a execução com o pessoal da cultura, que é um valor de 305.617 reais e 21 centavos, que foi lido aqui pela secretária mais cedo. Então, como eu falei antes, o seu futuro começa aqui e de todo o município. Estou relatando isso, que citou, assim, algumas coisas como se a Câmara não tivesse conhecimento. E nós temos conhecimento, porque tudo, antes de ir para a prefeitura, passa por aqui. principalmente o orçamento de pagar tanto o secretário como todos os funcionários. São minhas palavras. Obrigado, secretário, e parabéns pela sua vinda aqui. Que Deus abençoe a todos. e parabéns pela sua vinda aqui. 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 Obrigado.